Hoje estou aqui para propor um manifesto, o manifesto pelas plantas nativas no paisagismo. Você já parou para pensar que boa parte das espécies que são utilizadas para o paisagismo são plantas que não são nativas? Olá, como vai? Bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal no YouTube. Meu nome é Rodrigo Polizel, sou biólogo, doutorado em botânica pela Unicamp. Se você está aqui me assistindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no meu canal e clicar no sininho. Assim você será notificado de cada videoaula que eu posto aqui semanalmente. Hoje estou aqui para propor um manifesto, o manifesto pelas plantas nativas no paisagismo. Você já parou para pensar que boa parte das espécies que são utilizadas para o paisagismo são plantas que não são nativas? Estou aqui pesquisando em sites da internet, naqueles posts muito clicados, 10 plantas para paisagismo, 5 plantas mais usadas para paisagismo, e o que eu percebo aqui são todas plantas exóticas. A palmeira azul, que é da África, a palmeira rabo de raposa, que é da Austrália, a areca bambu, a palmeira fênix, a cica revoluta, que é asiática também, a alguchinho, que é da Europa. Puxa vida, será que isso é realmente algo correto? Se nós vivêssemos num deserto, se nós vivêssemos num ambiente super árido, que poucas plantas existiam por aqui, eu até entenderia que isso aqui seria algo relevante. Mas, puxa vida, nós estamos no Brasil que possui dois hotspots de biodiversidade, de mega biodiversidade, que é a Mata Atlântica, o Cerrado. Eu estou aqui conversando com você da Mata Atlântica, que é um hotspot, que tem espécie pra caramba. No Brasil, só para vocês terem uma noção, 32 mil espécies de plantas com flores são catalogadas. E 15 mil ocorrem na Mata Atlântica, pra quase 8 mil só na Mata Atlântica. Olha só esses números. Será que nós não conseguimos tirar 10, 15 espécies de plantas com potencial paisagístico pra utilizar em projetos, no prédio, na casa, que sejam bonitas, que trazem uma flor interessante? Puxa vida, você já ouviu falar da Jacobinia? A Jacobinia é um arbusto que ocorre no nosso quintal, aqui na Mata Atlântica, lindo, com essas flores belíssimas, 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 rosa. É um arbusto baixinho, interessante, bonito, que não cai folha, que não traz nenhum problema pra nós. Ele é da Mata Atlântica e tem um potencial paisagístico tamanho. Você já ouviu falar da trapoeiraba azul, a de corizanda tirciflora? Olha que linda que ela é, com essas flores, essa inflorescência alva, púrpura. É algo interessantíssimo que, sem dúvida alguma, é muito pouco explorado. Nenhuma loja de paisagismo, nenhuma ou outra que eu vi essa espécie, quando é colocado que ela é nativa no Brasil, infelizmente ela perde a importância. Você já ouviu falar da cana do brejo? Costos espirales? Uma monocotiledônia com potencial paisagístico tamanho, porque suas folhas são bonitas, a sua inflorescência é linda, a sua flor é belíssima e ela é muito pouco usada. Ela forma um tapete forrageiro que é muito interessante. E ela ocorre principalmente na Mata Atlântica, lá da planície, no início da encosta, perto do mar, e tem um potencial paisagístico tamanho. E essa daqui, eu vou mostrar para você agora uma melastomatácea, aquela família das manacás, que é uma folha linda. Olha só uma forração de salpinga margaritácea. Já pensou que bacana, no nosso jardim, uma espécie nativa, uma erva nativa da Mata Atlântica, a salpinga margaritácea, que ela, puxa vida, tem toda uma fauna associada de polinizador, de besourinhos, abelhas, que estão aí, e só trazem coisa boa, só traz processo ecológico consigo. E é uma planta com potencial paisagístico tamanho, tamanho, tamanho. Essas são alguns exemplos de plantas que estão começando um processo de valorizar a flora brasileira, valorizar a flora nacional para fins de utilização no paisagismo. Isso só vai dar certo se você que está aí no meu outro lado começar a pensar um pouquinho nisso. Por que eu não posso plantar espécie nativa no meu jardim, na minha chácara, perto da minha casa? Por que sempre tem que ser aquelas exóticas que são as mais utilizadas? Esse resgate histórico, esse resgate ecológico da importância do que a gente tem à nossa volta, vai ser um dos componentes que vai, sem dúvida alguma, nos auxiliar em políticas, em ideias e em conversas de conservação. Porque a Mata Atlântica é um ambiente muito, muito, muito ameaçado, sobre os 7, 8% do original, e sem dúvida alguma nós temos uma flora que tem um potencial tamanho para diferentes usos, medicinal, comestível, e aqui o paisagístico, como eu mostrei para você nesse vídeo. O que você acha dessa ideia? Bacana? Você usa espécie nativa no seu plantio, na sua horta, no seu pomar, ao redor da sua casa? Você embeleza a sua casa com espécies nativas? Já parou para pensar nisso? Deixo aqui essa pergunta e essa reflexão para você deixar um comentário abaixo e continuar acompanhando meus vídeos. Obrigado e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho